Olá, bom dia para você que acordou ligadinho aqui na TV Horizonte, a TV da Padroeira de Minas Gerais. Que alegria começar o dia junto com você, te atualizando sobre tudo o que você vai conferir na programação da TV Horizonte desta terça-feira, 1º de dezembro. Dezembro chegou, gente! Ontem eu comentei com a Síria que o ano está voando, né? A gente pisca e já é dezembro. Estamos constantemente correndo contra o relógio, atrasados, sem tempo. Sempre soltamos aquela velha frase, não tenho tempo para nada. Mas, ó, o tempo não é seu inimigo, mas sim seu aliado. Você sempre vai encontrar tempo suficiente para aquilo que você colocar como prioridade na sua vida. A questão é a seguinte, o que você tem elegido como principal, como prioritário, como essencial aí na sua vida? Aproveite o início de mais um mês para refletir sobre o seu dia, sobre as suas demandas e veja como é possível ganhar tempo deixando coisas insignificantes para focar naquilo que realmente vale a pena. Que o Divino Espírito Santo esteja com você, iluminando o seu dia e as suas ações. Amém? E vamos começar o dia bem informados com a nossa querida Síria Caixeta. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que estamos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Você viu só, se apagarem as luzes, alguém vai me identificar aqui, né? Você viu a cor do dia? Lima, né? Está linda, Síria. Também gosto. Gosto de cores fortes. Vá, daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, tem o HN, Horizonte Notícia. E hoje tem vários destaques, vamos falar de diversos assuntos, viu? Então, parece que a obesidade tem marcado presença aqui no Brasil, não é, Síria? Pois é. E são dados que assustam, viu? Vá, um em cada quatro brasileiros está com a obesidade no Brasil. Esses dados são de um levantamento feito pelo IBGE. E o que preocupa também é que entre esse perfil, aí tem crianças, jovens, adolescentes, idosos. Então, a obesidade preocupa, sim, pode levar à morte, pode desencadear diversas outras doenças e agravar mais a situação de saúde dos brasileiros. Então, é bom ficar atento aí à alimentação, ao sedentarismo, evitar o sedentarismo, fazer atividades físicas regularmente, ter hábitos de vida saudáveis, né, Vá? Com certeza, com certeza. 30 minutinhos de caminhada já pode mudar, né, bem aí o seu quadro clínico. Síria, o Papa Francisco, ele falou sobre um momento importante que estamos vivendo, que começamos a viver no domingo, né, no último domingo, e segue aí até véspera do Natal, que é o Advento? Isso mesmo, Vá. Nosso querido Papa Francisco disse que o Advento é um apelo incessante à esperança. O Papa que sempre fala dessa espera, dessa esperança por dias melhores, né, ele sempre alimenta essa esperança no coração de cada pessoa. Ele fala muito sobre misericórdia também. A gente vai saber mais sobre esta fala, esse pronunciamento do Papa Francisco, daqui a pouquinho também no HN. E tem pesquisa, Síria, falando sobre a variação no preço da vacina aqui na capital? Pois é, Vanessa, essa busca aí pela vacina, né, por vacinação, por imunizar as pessoas, essa busca refletiu diretamente no preço das vacinas. A variação, gente, do preço chega a mais de 120% aqui em Belo Horizonte. É uma diferença muito grande. É uma mesma vacina, a mesma dose, a mesma vacina, né, pode chegar aí a essa diferença de 120%. Uma dose, por exemplo, pode custar de R$ 260 a R$ 590. É uma diferença muito grande, por isso vale a pena pesquisar. Seja pela internet, seja ligando nos laboratórios, né, não dá para pagar esse preço aí no primeiro laboratório que a pessoa pesquisar, né, Vá? Exatamente, Síria. A boa pesquisa, a gente traz aí um bom resultado, um bom preço e aí, enfim, evita pagar um absurdo como é esse, né? Síria, tem boa notícia para o funcionalismo público aqui de Belo Horizonte? Pois é, né, as pessoas chegam a esse período do ano, elas já fazem contas, já fazem planos com o 13º, né, Vá? E uma notícia para os funcionários públicos municipais, boa notícia, como você disse, é que a Prefeitura da Capital vai adiantar o pagamento do salário para hoje, terça-feira, dia 1º, para 67.300 agentes públicos e creditar integralmente o 13º no dia 10, agora 10 de dezembro, para o funcionalismo municipal. E, além disso, a Prefeitura também vai quitar as férias-prêmio para todos aqueles servidores que fizeram o pedido em espécie deste benefício. E esse crédito também ocorre hoje, terça-feira, junto com o salário. E esta, Vanessa, é uma das medidas adotadas pela Prefeitura da Capital para estimular as compras e minimizar os impactos da pandemia entre os comerciantes aqui de Belo Horizonte. E, se somados, gente, salário do mês mais 13º integral e a concessão de férias-prêmio, isso aí vai representar 652 milhões de reais injetados na economia da cidade, somando esse montante aí de todos os trabalhadores municipais, né, que vão receber, então, salário do mês, férias-prêmio e 13º. Vai injetar muito dinheiro aí na nossa economia, está precisando mesmo, né, Vanessa? Com certeza, Síria. Dá até um respiro, né, para a economia ver essa quantidade de dinheiro sendo injetada aí. E, Síria, muito obrigada. Amanhã você volta, minha parceira aqui, ó, de todas as manhãs no Bom Dia. Amanhã você volta com mais notícias. Eu sigo com o Bom Dia, mais o Horizonte. Vem que horas? Pois é, vai. Amanhã estarei de volta juntinhas nas luzes aqui todos os dias, né, pela manhã. O HN, o Horizonte Notícia, daqui a pouquinho, 8h30 da manhã. E eu espero todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, Síria. Pois é, gente, fim de ano, contas a pagar, presentes de Natal. Nesse período, o trabalhador, ele cria, ele tem a expectativa de receber o 13º salário, que a gente acabou de falar, né? A legislação, ela prevê que a primeira parcela deve ser paga, devia ser paga, né, até o dia 30 de novembro, ontem. Mas como será, né, em ano de pandemia, como será que esse pagamento será feito este ano 2020? Vamos conferir. O fim de ano é um dos momentos mais esperados pelo trabalhador. Principalmente neste ano de pandemia, o tão sonhado 13º salário já tem destino certo. Pagar dívida. Guardar, né, pra pagar da comida de moto, carro. Mas a realidade pode ser um pouco diferente. Talvez não dê pra colocar todas as contas em dia. Para tentar manter os empregos durante a pandemia, o governo tomou algumas medidas. Entre elas está a possibilidade da redução da jornada de trabalho e do salário dos trabalhadores até o fim do ano, ou até mesmo a suspensão do contrato de trabalho. Só que essas medidas de redução e suspensão podem ter um impacto nas férias do trabalhador e no décimo terceiro. A lei 14.020, que entrou em vigor em julho deste ano, permitiu que os contratos fossem suspensos até dezembro. Caso a empresa tenha optado por aderir, as férias dos funcionários vão sofrer alterações. Para as férias, quem teve a sua jornada reduzida e salário não sofrerá impacto em relação às férias. Quem teve o seu contrato suspenso sofrerá o impacto. Por quê? Porque as férias, você vai contar até o início da suspensão do contrato de trabalho. E volta-se a contar as férias ao final da suspensão do contrato de trabalho. Então, terminou, não há mais suspensão do contrato de trabalho, volta-se a contar as férias mês a mês. E como fica o décimo terceiro? Para a maioria dos trabalhadores, ele deve ser proporcional neste ano. Quem teve a sua jornada reduzida e salário não sofrerá o impacto do décimo terceiro. Receberá aí o décimo terceiro. Quem teve o seu contrato suspenso receberá o décimo terceiro, porém de forma proporcional. Aí vai eliminar aí da contagem do cúmputo aí do décimo terceiro o período de suspensão do contrato de trabalho. As empresas podem dividir o benefício em duas parcelas. A primeira deve ser paga até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Apesar das reduções que podem ocorrer por conta da pandemia, nada impede que as empresas paguem o valor integral dos benefícios para os funcionários. Qualquer benefício em relação a o que for favorecer ao empregado, a empresa pode sim. A lei, tanto a MP quanto a lei, até prevê essa possibilidade dessa ajuda aí e não vai incorrer aí em tributos em relação a este, vamos dizer assim, extra. É esta ajuda fornecida pelo empregador. E essa ajuda salva o mês de dezembro, né? Você sabia que hoje, dia 1º de dezembro, é celebrado o Dia de Doar? O Dia de Doar é uma ação que busca multiplicar gestos de solidariedade e de generosidade, celebrando a alegria e o bem que a doação proporciona. E você pode participar desse momento ajudando os acolhidos pela Casa de Apoio à Saúde Nossa Senhora da Conceição. Doe fraldas geriátricas ou, se preferir, faça sua doação online pelo site da nossa arquidiocese, arquidiocese.org.br. Para você ter uma ideia, a cada mês, a Casa de Apoio utiliza 4 mil fraldas descartáveis no atendimento aos pacientes. A sua solidariedade vai ajudar no cuidado de muitos enfermos que dependem do nosso amparo para recuperar a saúde e retomar suas atividades. A sua doação pode ser feita, pode ser entregue também, nos seguintes endereços. Casa de Apoio à Saúde Nossa Senhora da Conceição, que fica na Rua Além Paraíba, número 181, bairro Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, ou então na Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Belo Horizonte, que fica na Avenida Brasil 2079, no bairro Funcionários, também aqui em BH. O seu gesto de amor, ele pode, ele vai mudar a vida de alguém. E você sabia também que cerca de 40%, gente, quase metade da população brasileira sofre com bruxismo, que é aquele hábito involuntário de ranger ou apertar os dentes, contraindo os músculos da mandíbula que normalmente ocorre durante o sono. E esse é um dos destaques do Manhã da Piedade de hoje, certo, Moninha? Bom dia! Bom dia, Vá! Tudo bem? Bom dia, gente! Moninha, eu confesso que eu faço parte dos 40%. Às vezes, sem querer, eu estou aqui, ó, travando o dente. Acho que é correria do dia a dia, né? Eu também, já quebrei várias peças de porcelana até dura, de à noite trancar os dentes, acordar com dor de cabeça, com dor aqui. E é o estresse que a gente libera quando a gente dorme, a gente não sossega um minuto. E acaba que, como eu falei, né, é involuntário, você nem se sente, você nem percebe que está ali travando o dente ou rangendo o dente. Eu fui descobrir que eu tinha bruxismo à louca, fui descobrir depois que eu casei. Porque o marido falou... Ai, meu esposo me acordava, amor, está fazendo barulho. Eu, ai, meu Deus! Aí eu procurei, né, um dentista para fazer a placa e, graças a Deus, a qualidade de vida melhorou. E quem tem bruxismo pode ter uma qualidade de vida melhor, mesmo apesar da doença. Verdade, porque a placa traz um descanso, até nos primeiros dias de uso da placa, é difícil adaptar com aquilo. Mas depois que a gente adapta, a gente já não fica mais sem. Nossa, é um alívio. Porque é um descanso no organismo. E hoje, amanhã, vai trazer um profissional para falar sobre isso, né? Hoje vai trazer um profissional para falar sobre isso. A gente vai ter os padres da Serra da Piedade falando sobre o advento, né, esse tempo que começou agora. Vamos ter uma psicopedagoga falando sobre esse mundo atual que a gente está vivendo, né, Vá? Tão difícil, em que os valores estão sendo trocados. Então, usam-se as pessoas e amam-se as coisas. Infelizmente, né, Maria? Infelizmente, isso é muito verdade. A gente vê isso muito nos atendimentos, nas nossas conversas com as pessoas. E traz uma tristeza, traz uma depressão. Quando a pessoa se sente usada e não amada, né? Exatamente. É, vamos ter... E isso tudo vai encher terminando com oração no final. Se você tem seu pedido de oração, mande para nós. E no final do programa hoje, como sempre, todos os dias a gente tem feito, a gente coloca as intenções aos pés da nossa mãezinha, para que ela interceda junto a Jesus. Ah, e oração é sempre bem-vinda, né, Maria? Sempre. Então, se você tem o seu pedido de oração, entre em contato com a produção do Manhã da Piedade, para que essa pessoa linda, maravilhosa, que faça uma oração em nome da sua família, em nome da sua vida. Amém. E excelente programa para você. Então, Maninha, que coisa boa te ter aqui de manhã. Coisa boa. Começando o dia rezando, né, gente? Começando o dia rezando. A ordem é eu rezar sem cessar. Então, vamos seguir a ordem. E a gente precisa, né, Maninha? Precisa. Misericórdia. Principalmente nesse ano, quanto mais oração, melhor. Verdade. Acho que é um conforto, né? É uma tranquilidade. É o sustento para a gente. É o sustento. Exatamente. Nosso cotovelinho de sempre. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Viu? Só reforço para o pessoal, então, o horário do manhã. Manda a Piedade 10 horas da manhã, de 10 até 11 e meia. Se você não tem a TV na sua casa, você pode assistir pelo site da TV Horizonte, ou então no aplicativo. Você clica, assiste ao vivo junto com a gente e pode mandar pelo Instagram, arroba, manhã da Piedade, ou no TV também, Horizonte. Seja bem-vindo conosco. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Obrigada. Bom, você viu, né, que ficando aqui na TV Horizonte, você vai ficar muito bem informado. Daqui a pouquinho tem o Horizonte Notícia, logo mais, como a Moninha falou, tem o Manhã da Piedade. E como a Moninha também disse, você pode acompanhar tudo isso, tudo que acontece aqui na TVH pelo aplicativo Rede Catedral, pelo site tvhorizonte.com.br. Ou seja, desculpas, como eu falei ontem, meu amigo, minha amiga, você não tem para não ficar por dentro do que acontece aqui na TV de Nossa Senhora da Piedade. E vamos saber como que fica a previsão do tempo em algumas cidades aqui em Minas Gerais, começando aqui pela capital Belo Horizonte, que amanheceu com sol. E ao longo da manhã há um aumento de nuvens. A Moninha falou que já chegou aí com alguns pingos aqui na TV. A umidade relativa do ar, então, ela pode chegar a 73% e assim há possibilidade de chuva durante a tarde e durante a noite. Então, se você for sair de casa, não se esqueça de levar o guarda-chuva. Mínima de 19 graus e máxima de 30 graus. Já em Ponte Nova, zona da Mata Mineira, o sol aparece com algumas nuvens ao longo do dia, mas sem possibilidade de chuva. Mínima de 17 graus e máxima de 34. O dia pode ficar bem quente lá em Ponte Nova. Já em Mariana, região central do nosso estado, o dia amanheceu como aqui BH. Amanheceu com sol, mas também há o aumento de nuvens agora pela manhã. Possibilidade de chuva maior ainda, cerca de 83%. Então, se você tiver algum compromisso na parte da tarde ou da noite, também não se esqueça de levar a sombrinha. Combinado? E ao longo do nosso programa, você deve ter reparado, né? Você sempre repara que eu sei que tem um simbolozinho que fica aqui no canto da sua tela. Esse símbolo, ele é um convite para você conhecer e poder ajudar a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. E é muito simples, gente. Basta você abrir a câmera do seu celular, apontar para esse símbolo e automaticamente você vai ser redirecionado à página desse projeto tão bonito e que tem ajudado tantas pessoas aqui na nossa Arquidiocese. Conheça esse projeto, ajude, contribua. Combinado? Você viu, né? Aqui na TV da Padroeira de Minas, você fica informado e pode sim exercitar a sua espiritualidade, a sua fé. Logo mais às seis da tarde, tem um encontro, você tem um encontro com o padre Felipe Carvalho, que faz a reza do Terço da Piedade aqui na TVH. E ele fez questão de fazer pessoalmente esse convite para você. Olha aí. Bom dia, Vanessa. Bom dia, você que acompanha a programação da TV Horizonte. É uma alegria já chegar ao seu coração. Estou passando para te fazer o convite. Todos os dias, às 18 horas, nós estamos aqui na Casa da Mãe da Piedade, aos pés da Virgem Maria, para rezarmos juntos o Terço. Você é meu convidado especial. Eu, padre Felipe, padre Carlos e padre Wagner, temos um grande prazer de receber você e sua família, para recitarmos o Terço, dando a Deus o nosso louvor da tarde, agradecendo pelas graças alcançadas e pelo dia que nós vivemos. Então, conto com você, às 18 horas, para juntos ao redor da Mãe, agradecermos a Deus o dom da vida. Que Deus te abençoe. Um abraço, Vanessa. E até mais tarde, se Deus quiser. Um abraço, padre Felipe. E realmente, a gente precisa agradecer. Se a gente parar para pensar e reparar direitinho, a gente tem muito mais motivos para agradecer do que pedir. O Bom Dia de Hoje fica por aqui, mas amanhã a gente tem um encontro marcado às 8 da manhã. Eu estou aqui, batendo meu ponto, para te desejar muita luz e muitas bênçãos para o seu dia. Que o Espírito Santo esteja com você ao longo desta terça-feira, zelando pelo seu bem. E a gente se encontra amanhã, então, 8 da matina, hein? Não esquece, eu te espero. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.